Fala galera, você está no Gameplay RJ, quem fala com vocês é o David Jones e é isso, estou viciado em Destiny galera, o jogo que agora saiu beta, nem saiu a versão original, já estou viciado, madruguei o fim de semana inteiro jogando Destiny com os meus amigos, já estamos no level 8, mas depois que você chega no level 8 você pode fazer skills, estou upando skill, estou pegando dinheiro, estou comprando arma, estou investigando o mapa inteiro, estou investigando o mapa inteiro, estou vendo tudo, eu me apaixonei pelo jogo, como há muito tempo eu não pegava um jogo assim, ficava tão bolado em cima, acho que o último que eu fiz isso foi o Skyrim e só está no beta, então eu queria falar algumas coisas sobre Destiny, vocês tem gostado muito dos vídeos de Destiny dando uma resposta excelente, então vou continuar, o beta vai terminar dia 27 e nos dias de hoje e amanhã não teremos beta, certo? porque vai ficar fora do ar, não sei porque e volta no dia 23, eu acredito que seja isso e vai até o dia 27 e teremos mais vídeos, hoje nós vamos ter um vídeo mais tarde com o multiplayer competitivo de Destiny, mas por causa dos motivos que eu falei para vocês, nem amanhã nem depois, assim, se tudo é certo, se eu conseguir gravar esse multiplayer de Destiny, só para deixar claro, amanhã nem depois não teremos vídeo de Destiny, então deu para fazer Plata Verzumbi, Watch Dogs, coisas do gênero e o GTA continua, os logs normal, bom, eu queria também falar para vocês, para a gente tentar aqui nesses últimos dias aí de Destiny, principalmente para a galera do Xbox 360 e Xbox One, eu sei que quem fez a pré-venda ganhou código, tá certo? e eu sei que teve outras pessoas que ganharam código para jogar o beta de outras maneiras, como foi o meu caso, no meu caso específico, eu não fiz a pré-venda, então eu não ganhei o código pelo jogo, mas eu consegui o código e o código foi me dado pela própria... as networks estão liberando para alguns parceiros e tal, e o meu código vinha um 3, certo? o meu código do beta permitia 3, então eu usei o meu e dei os meus outros dois códigos para os meus amigos piratas, certo? eu não sei se todo mundo conseguiu o código e ganhou 3, mas eu sei que muita gente que usou o código ganhou 3, então o que eu quero pedir para vocês, tá? vamos lá, quem? eu não tenho mais código para dar, todos os códigos que eu consegui eu já distribuí, certo? quem aí tem código, certo? vamos lá, vamos falar direito isso aqui, quem aí tem código do Destiny sobrando que não deu para mim, porque vai fazer nada, esse código vai ficar lá, vai ficar morto, tá? quem tem aí código de Destiny sobrando independente da plataforma, coloca aqui na descrição do vídeo, ou então, converse entre vocês nos comentários, ou no post desse vídeo aqui do Facebook, certo? converse entre vocês e vamos compartilhar, se você for colocar o código aqui embaixo, coloca o código e bota a plataforma, certo? isso é só para quem tiver sobrando, que não vai usar, que não tem ninguém para dar o código, tá certo? aí você bota o código lá, são 12 eu acho, bota o código e bota a plataforma, Xbox, ou então Playstation 3, Xbox One, entenderam? vamos fazer isso, vamos tentar compartilhar, eu já compartilhei todos os meus, todos, não tem mais nenhum, mas eu acredito que tem muita gente que tem código aí que está sobrando, então vamos tentar aproveitar, principalmente a galera do Xbox vai ter 4 dias para jogar o beta, quem tiver aí sobrando, vamos liberar aqui nos comentários, no Facebook, conversem entre si, e vamos todo mundo jogar o beta de Destiny, que está muito maneiro, eu recomendo para todo mundo, eu realmente estou impressionado com o jogo que a Band de Activision estão fazendo, a versão beta já tem tanto conteúdo, tanto conteúdo, tá? a primeira versão beta é absurda, eu já estou com mais de 15 horas de jogo na versão beta, fora que o multiplayer competitivo é absurdamente foda e muito competitivo, eu achei fantástico e eu estou viciado, e vai ser duro ter que esperar um mês e meio para sair a versão final desse jogo, vocês vão ver muito vídeo de Destiny por aqui, outra coisa, isso é para todo mundo que quer jogar Destiny, certo? Eu vou deixar aqui na descrição o site da Band, que você tem que se cadastrar, tá? Para poder ter toda a Destiny Experience, tem muitas coisas que vão rolar pelo site, e eu vou deixar também um link aqui da IGN, que liberou uns códigos, esses códigos foram uma ação promocional da Band de um tempo atrás, com uns cards de várias paradas, e essas coisas vão liberar conteúdo dentro do jogo, que ainda não foi revelado, deixa eu dar uma olhada aqui, só quantos são, deixa eu ver, quantos códigos são? São 17 códigos, cada código desse vai dar um conteúdo in-game, só que ainda não foi revelado o que é, mas você já pode botar, e eu recomendo que bote logo, vai ver, pode, todo mundo, todo mundo pode botar, não importa a plataforma, vou deixar o link na descrição, entrem lá, usem os códigos, tá certo? Sai lambrando o código lá, pega tudo, tá certo? E assim que o jogo for ser lançado, você vai poder, sei lá o que vai ganhar, mas vai ganhar alguma coisa, então, tá aqui na descrição também, achei isso muito legal, a IGN ter compartilhado isso, e agora todo mundo vai ter acesso. Então galera, eu tô gostando muito de Destiny, eu tô gostando muito da ideia, da interação, da coisa do sem lag, liso, liso, roda liso o jogo, tanto no multiplayer competitivo, quanto no co-op, o co-op tá maneiro demais, você jogar com seus amigos isso, vocês viram nos últimos vídeos que eu fiz, então, é um jogo realmente que promete, certo? E que, esse pelo menos parece que vai cumprir o que está prometendo, em nível de qualidade, em nível de comprometimento, em nível de suporte, eu acho que a gente vai ter uma boa, foi uma surpresa boa, eu não esperava gostar de Destiny assim não, tá? Foi uma surpresa agradável, porque hoje em dia, tudo que vem da indústria dos games, a gente tem que ficar com o pé atrás, porque ele sacanil demais a gente, mas eu realmente, esse beta do Destiny, foi pra vender Destiny, cara, eles conseguiram, eu garanto que tem muita gente, você aí, você, tem alguém que está assistindo esse vídeo aqui, e não estava interessado em Destiny um pouco, aí viu os vídeos do beta do Destiny e falou, cara, que irado, vou comprar? Se você foi um desses casos, eu não fui, porque eu já ia comprar de qualquer jeito, eu já estava pilhado com o jogo, mas nem comparação de depois quando eu joguei, é outra parada. Se você está nessa situação, comenta aqui embaixo, pra gente ter uma ideia se funcionou o beta de Destiny, porque eles distribuíram chaves pra onde, gente, na intenção disso acontecer, que foi o meu caso, por exemplo, e eu queria saber de vocês, tá? Bom, galera, esse foi o vídeo, só pra dar um updatezinho aí em relação ao Destiny, que eu estou muito animado de jogar, e eu vou terminar de gravar aqui, eu vou voltar pro jogo. Muito obrigado a todo mundo que assistiu, galera, se vocês gostaram, não esqueçam de se inscrever no meu canal, vídeos novos todos os dias, em vários horários, clica no gostei, adiciona no vídeo favorito se você gostou, muito obrigado a todo mundo que assistiu, galera, até a próxima com mais um jogo, com mais um vídeo, valeu!